Bom dia, meus amores. Um ótimo sábado pra vocês, né? Que Deus abençoe. E eu vou continuar respondendo algumas perguntinhas. Eu fiz todas as outras na Clínica Vida Nova. Fica em venda nova, tá bom? Bom, gente, eu acho que a médica agora não vai me pedir mais outra, mas a gente decidiu fazer a 3D, né? Então eu vou fazer ela já com 30, 31 semanas, por aí, sabe? Sim, gente, eu vou semana que vem, né? Mas elas ainda estão lindas, olha. A Josi arrasa, né? Já estou ansiosa, foi lá na Josi. Lembrando que vocês têm 15% de desconto, tá bom? Eu já vou fazer semana que vem pro chá de bebê. Já ia falar chá revelação. Sim, provavelmente minha mãe vai vir me ajudar, né? No resguardo. Acho que ela não trocaria esse momento por nada. Então ela deve vir ajudar a gente, na verdade, né? Eu e o Gê. O tratamento do rosto, gente, tá perfeito. A chá ia arrasar muito. Olha a diferença do meu rosto, gente. Tá manchadinho ainda, mas também porque ontem ela fez uma limpeza, mas tava muito menos manchado. Já deu uma clareada boa, então eu tô amando. Ei, amiga, também tô morrendo de saudade, né? Meu Deus, mas eu vi ontem o seu vídeo. Você vai embora pro Pará. Eu não sei se eu fico feliz com você ou se eu fico triste, né? Porque eu ia ficar muito mais longe. Mas assim, amiga, se você tá feliz, a gente também tá feliz aqui. Gente, olha o que temos aqui na cozinha agora. Um banco. Porque pra eu fazer almoço agora tem que ser assim, né, amor? Um banco. Vocês acreditam, gente? Eu não consigo ficar mais muito tempo em pé. Não vai tentar, mano. Ah, não consigo ficar em pé. Não vai tentar, mano. Olha quem chegou a 300 mil, gente. Confesso que eu ainda nem tinha visto que a gente fica aqui na correria. As meninas já vieram me falar. Ai, meu Deus. Tô nem acreditando, cara. Gente, eu só tenho que agradecer imensamente a todo mundo que acompanha a gente. Porque o canal, ele não é só meu e do G, né? Ele é nosso. Porque a gente não conseguiria chegar onde a gente tá hoje se não fosse vocês também. A gente dá duro aqui, com certeza, né? Mas ter vocês com a gente, assim, é incrível. E nos motiva a cada dia mais. E quem diria, gente, que há dois anos atrás, eu não consegui imaginar que hoje estaria com 300 mil, né? Porque há dois anos atrás a gente tava com 40, né, amor? 40 mil. Quem iria imaginar, gente, que eu iria ter chegado? Nós iríamos ter chegado a 300 mil, né? E, assim, com certeza vai ter dancinha. Eu só não vou fazer hoje. Porque, gente, hoje eu tô mega cansada. Muito morta mesmo. Mas amanhã, de manhã, a primeira coisa, né, amor? Primeira coisa, se Deus quiser, já amanhecer dançando pra comemorar, né? E teremos bolo de 300 mil. E quem vai fazer o bolo? Nós, com certeza. Porque a graça é a gente fazer, né? Comprar não tem graça, né, amor? Certo, é nosso. É, como veio desde o ano passado. Exatamente. Todas as etapas, né, a gente fazendo o bolo. Bom, e a gente vai fazer nosso bolinho. Com certeza vamos gravar pra vocês. Eu só não garanto, gente, essa semana. Porque essa semana vai ser punk. Que é a semana do chá. Então, assim que passar o chá... Já teremos bolo. A gente faz bolo. Não vamos deixar de comer. Gente, editando o vídeo de amanhã, que vai estar bem diferente. Bem legal também, porque a gente criou aí um... Vai ser tipo um novo quadro aí pro canal que a gente vai criar. E vai ser a partir desse domingo. Então, confere lá. Amanhã, meio de meia. Tô aqui começando a editar agora. Daqui a pouco tem o jogo do galo, né? Então, tem que acabar cedo. Passando aqui pra avisar vocês que tem vídeo novo lá no canal, hein? Se ainda não viu lá, vai lá que hoje teve vídeo. Arrasta pra cima aí. Vai lá que o vídeo tá bem legal. Deixa seu like aí. E tamo junto. É muito mais que uma longa história pra contar. É o sabor do desprazer e a aurora. É como um beijo com gosto de vodka. Porque aprende cedo a fugir da lógica. Eu e o mozão tá aqui muito feliz, né? Porque a gente chegou e é o tão sonhado 300 mil, né? Não digo sonhado, porque o sonhado mesmo era o 100 mil. Mas depois que a gente chegou a 100, a gente começou a aumentar o sonho, né? De 100 a gente falou, nossa, agora o sonho é chegar a 200. Aí agora o sonho é chegar a 300. E agora o nosso sonho é chegar a 400, né? E assim, sem limites, né? Mas só agradecer a Deus mesmo por tudo que tá acontecendo aí na nossa vida. Por tudo que ele vem apresentando pra gente. Por tudo que ele vem nos abençoando e nos proporcionando. Acima de tudo que acontece, de tudo que a gente tem. É Deus que faz acontecer, né? A gente ora, a gente pede a Deus as coisas. Ele nos dá força e nos abençoa. Então, nesse momento, agradecer muito, mas muito mesmo a Deus. E a cada um aí que faz parte desses 300 mil, que sem vocês também a gente não existiria. E aí E aí Obrigado.